A Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL, realizará, nos dias 13 e 14 de novembro, a segunda etapa do projeto Saúde no Interior, no município de Rolim de Moura, visando levar atendimento médico especializado para a população da Zona da Mata. A ação conta com atendimentos nas áreas de dermatologia, oftalmologia, cardiologia, endocrinologia, urologia, gastroenterologia, neurologia, pediatria e mais cirurgias eletivas. A primeira etapa do projeto foi realizada em Vilhena, com 1.435 atendimentos. As outras etapas estão previstas para acontecer em São Francisco do Guaporé, Giparaná, Buritis e Ariquemes. Esta segunda edição será em Rolim de Moura e atenderá os municípios de Alta Floresta do Oeste, Alto Alegre, Castanheiras, Novo Horizonte, Nova Brasilândia, Santa Luzia, Seringueiras, Parecis e São Miguel. A iniciativa visa também diminuir as transferências de pacientes agendados para os hospitais de Porto Velho, além de reduzir as filas de espera nos municípios contemplados pela ação. Para ser atendido, o paciente deve estar na lista de regulação. Olá, amigos da região da Zona da Mata e também dos municípios de Seringueiras e São Miguel do Guaporé. Aqui é Fernando Máximo, secretário de Estado da Saúde. E nos próximos dias 13 e 14 de novembro, sábado e domingo, nós estaremos em Rolim de Moura com vários médicos especialistas de Porto Velho para atender mil pessoas. São mil consultas com médicos especialistas e cirurgias. Isso para atender pacientes dos municípios de Rolim de Moura, de Alta Floresta, de Alto Alegre, de Castanheiras, de Novo Horizonte, Nova Brasilândia, Santa Luzia, Parecis, isso na Zona da Mata, e também os municípios de Seringueiras e São Miguel do Guaporé. As especialidades oferecidas serão dermatologia, oftalmologia, cardiologia, endocrinologia, urologia, neurologia, pediatria, pneumologia, oncologia e cirurgia geral. Governador Coronel Marcos Orcha pediu que nós levássemos os médicos especialistas mais próximos das pessoas. Um abraço, que Deus nos abençoe e nos livre dessa pandemia.